Quando a beleza e o calor do sol me trazem melodia Daquela tarde de primavera em que eu te conheci Teu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu corpo quente envolve meu sonho e me faz sentir Quando a beleza e o calor do sol me trazem melodia Daquela tarde de primavera em que eu te conheci Teu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu corpo quente envolve meu sonho e me faz sentir Uma canção de amor e fantasia Teu perfume de flor me deixa novo Da tua pele morena cor de café Quando a beleza e o calor do sol me trazem melodia Daquela tarde de primavera em que eu te conheci Teu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu corpo quente envolve meu sonho e me faz sentir Quando a beleza e o calor do sol me trazem melodia Daquela tarde de primavera em que eu te conheci Teu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu corpo quente envolve meu sonho e me faz sentir Uma canção de amor e fantasia Teu perfume de flor me deixa novo Da tua pele morena cor de café Da tua pele mais forte ao ritmo da conga Da tua pele mais forte ao ritmo da conga Da tua pele mais forte ao ritmo da conga Uma canção de amor e fantasia Teu perfume de flor me deixa novo Da tua pele morena cor de café Quando a beleza e o calor do sol me trazem melodia Daquela tarde de primavera em que eu te conheci Teu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu corpo quente envolve meu sonho e me faz sentir Quando a beleza e o calor do sol me trazem melodia Daquela tarde de primavera em que eu te conheci Teu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu corpo quente envolve meu sonho e me faz sentir Teu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu coração bate mais forte ao ritmo da conga